Você realmente é um fã de Now United? Você está no canal Team Vídeos e seja mais que bem-vindo! Este vídeo terá 10 minutos para testar seus conhecimentos sobre o Now United através de perguntas e alguns desafios divertidos. Responda as perguntas a seguir e vá somando a sua pontuação para no final conhecer o seu resultado. Mas antes de começar, deixe aí nos comentários qual é a sua ou o seu integrante favorito. Que tal ficarmos agora unidos? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Preparados? Então vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Crescola Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí Se inscreva no E aí